A cidade, assim, você chegando já, você já vê, assim, o tamanho do estrago, sabe? A cidade ficou praticamente embaixo da água, né? Conversando com os moradores lá, foi a enchente, sim, a maior de todas, né? Porque eles já passaram por duas grandes enchentes, mas igual a essa... É a primeira vez. E também eles não esperavam, sabe? A prefeitura avisou logo na segunda de manhã que os níveis dos rios aqui na serra estavam muito altos, né? Só que o pessoal não acreditou, né? Eu conversei com... Eu fui até a lotérica de lá, né? Com o nosso colega da lotérica de Mussum. Daí, em 2012, a água chegou até a porta da lotérica, né? E em 2020, a água chegou a um metro dentro da lotérica. Então eles achavam que fosse, né? Ficar por aí, né? Dessas proporções. É, mas o negócio foi bem pior. Foi bem pior. Inclusive, eles tiveram que abandonar. Ah, sair correndo as pressas, deixaram tudo pra trás. Porque a água subiu... Tava subindo ali dois metros por hora. Dois metros por hora. Então eles não tiveram tempo praticamente pra nada. Quando chegou no cordão lá, na calçada deles, que eles viram que o bicho tava pegando. Aí não deu mais tempo pra nada, sabe? Abandonaram tudo. Eles moram em cima da lotérica. Então o apartamento deles ficou com um metro e meio de água. Ali ficou em torno de cinco metros de água na avenida principal ali. O Banrisul ficou coberto de água. As lojas ali, esse crédito, enfim. É o centro da cidade, né? Ali, né? A avenida principal. Então a boa parte do comércio ali, o principal comércio, ficou todo embaixo d'água. Muita lama, sabe? Muita lama mesmo, sabe? 20 centímetros de lama dentro das residências, nos pátios. É bem complicado mesmo.